Fica lá... Fala-me com a Bedeira! Há tanta coisa que eu gostava de perguntar, mas... Mas eu já sei, mas há coisas que eu já sei! Mas as pessoas não sabem lá em casa! O que é? Ela! Bonito! E o que estás a fazer agora? Ele assim, ele assim, fazes... Lixou-me tudo outra vez! Dá? Está tudo a mim... Está igual, porque eu estou aqui na minha mesma zona, não estás a perceber! Oh Rui, por amor de Deus, pá! Deves jogar com a tua... Só mudei a posição porque pronto! Muita coisa! Então, e agora? Tu estás drogado, não estás? Um bocadinho por acaso está aqui um certo analgésico a bater... Está bom, eu estou a falar com o Diogo Morgado Drogado, não é? Estar nada! És o Diogo Drogado! Olha... Isto não tem cuidado a mim! Tem! Porque Morgado é parecido com Drogado! Pensei, não é que é mesmo! Diogo Morgado não, é o Diogo Drogado! Não, Drogado! Ai... Bom... O teu inglês era pouco melhor que o meu! Se não o pior! Ou pior! Quando te lançaste para a tua carreira internacional! Porque tu tens agora um inglês... O teu inglês está sharp! Está sharp? Está sharp! Eu vou-te dizer que eu sou um bocadinho um stalker teu quando vejo... Pá, vou à net ver cenas tuas! Pá, entrevistas... Eu tenho mais visualizações tuas do que eu ver... Sou eu! Sim, sim! Ao vivo! E é incrível! E é incrível! Como num espaço de pá, dois anos! Tu... O teu inglês... Pá, eu apesar de não ser propriamente um especialista em inglês... Sim, mas sentes, não é? Mas sentes que está muito mais fluido! E isso chegou a ser uma preocupação tua? Ainda é uma preocupação tua? É... Eu acho que só faz sentido assim... Eu detesto desculpas, sabes? Detesto desculpas de uma pessoa... Ai, gostava de fazer aquilo... Ou até podias fazer aquilo... Mas não podes porque há mais B... Ou porque... Sei lá... E nós arranjarem... Nós arranjarmos desculpas para não fazerem uma determinada coisa... Ou arranjarem-nos desculpas para não nos escolherem para uma determinada coisa... Para mim irrita-me tremendamente se for alguma coisa que eu... Que está ao teu alcance... Embora que o tópico... Embora que seja... É pá, nunca na vida vou conseguir... Mas está bem... Mas daqui... Entre o que eu tenho hoje... E esse caminho utópico... Há uma estrada a percorrer... Que é sempre progressiva... E é sempre positiva... E alcançável... E alcançável... Sim... Talvez alcançável... Não sei... Mas porque... Assim... Ao teu ouvido... Eu posso soar americano... Mas para os americanos não soa... Soa mais americano se calhar do que outros... 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 Estrangeiros... Mas... Eles sentem da mesma maneira... Da mesma maneira que... Tivemos cá um alemão a viver 25 ou 30 anos... Há no antes da voz... Falam português absolutamente correto... Só que topas também nativo... Mas tu... Há uma palavrinha... Ou há uma expressão... Ou qualquer coisa que tu sentes que há ali... Tipo... Isto me nasceu cá... E tu sentes que há diferença... Mas agora... Tu tinhas um 12º ano de inglês... Sim... De inglês... E... E... Portanto... Pouco melhor do que o meu... E o resto... E o resto foi tudo trabalho... E não estudaste num liceu... Não... Não estudei... Era uma escola secundária de focoteiro... A escola secundária de focoteiro... Portanto... Tinhas um inglês básico... Um inglês que... Se calhar a grande maioria tem... Tem... Desclaridade... Não tive nenhum curso de inglês específico... Nunca fui para nenhuma escola de inglês... Portanto... O trabalho que eu fiz... O trabalho que eu fiz e o trabalho que eu faço... Tem... Tem sempre duas etapas... Ou... Pode ser feito de duas maneiras... Em casa... Completamente autoridade... Ou seja... Inicialmente foi assim... Inicialmente foi assim... Ou seja... Começar a ver DVDs completamente sem legendas... E tu... E tu obrigares-te a... A... A perceber tudo... E depois a segunda etapa... Ao contrário do que se possa parecer... É começar a pôr então legendas em inglês... Porque se tu obrigares o teu ouvido... A perceber tudo o que é dito... Com a rapidez... A linguagem que eles usam... O teu ouvido vai começando a ficar mais sensível... A determinadas palavras... A determinadas variações... A determinadas entuações que eles têm... Depois... Vês então escrito... Aquilo que eles acabaram de dizer... Exato... E é aí que... Entre aquilo que tu lês... E aquilo que começas a ouvir... Começa então a... Começa-se então a produzir aquilo que eu posso usar para o meu trabalho... Que é... Ou seja... Eu sei que quando leio uma determinada frase... Já ouvi aquilo de uma certa maneira... Com uma certa intuação... Que vai fazer com que... Com que... Com que seja mais fluida a ligação de uma primeira frase com uma segunda frase... Exato... Ou a importância... Ou por exemplo... Uma das coisas... A partir do momento em que tu começas a ficar cada vez mais confortável com o inglês... E quando eu digo confortável é dominar gramaticalmente... E... E foneticamente... E foneticamente... O teu próprio vocabulário aumenta... O número de palavras que tu utilizas para te expressar... Sim... No nosso trabalho... Como ator... Onde começa... Onde começam então... Onde é a segunda etapa... É... Tem a ver com a... Com o que eles chamam o... O tom... O tom... Ou seja... É uma espécie de... Como é que... Onde é que vais criar o ênfase... Na frase... Mas isso é trabalho de ator... Deixa-me dar-te um exemplo... Deixa-me dar-te um exemplo... Não, não, não... Não é um trabalho de ator... Não... Porque a fonética... A nossa forma de dizer... Por exemplo... Se tu diz assim... Ah... Tu és mas é maluco... Ok... Ok... Se calhar um alemão que esteja cá há 20 anos diz... Diz ao contrário... Diz... Tu és mas é maluco... Tu és mas é maluco... Exato... E essa diferença entre a importância do... Se é o sujeito... Se é o adjetivo... Se é... Por exemplo... Todas as frases que tenham a palavra you... Ou me... Essa... Essa parte é mais importante do que... Venha a... Tudo o que venhas a dizer a seguir... Se tu disseres... Não... You said não sei o que, não sei o que... Ok... Ou seja... O que importa... Nós dizíamos... Não... Tu disseste que não sei o que, não sei o que... Exato... E aí a importância é o facto de tu teres dito... Porque tu disseste... E lá é não... Lá é o contrário... Tu disseste... Ok... Estás a perceber? Esse tipo de coisas... Como é que fostes descobrindo isso? Pá... Vais apanhando... Depois... Em determinadas situações específicas... Contratei uma professora... Um coach... Ok... De dialeto... Para me ajudar... Com coisas que eu tinha dúvidas... Ou castings... Ou situações em que eu... Em que eu tinha muito mais texto... E que estava ali... Queria ter a certeza... Queria... Um texto que precisasse que eu tivesse total confiança... E então para eliminar qualquer tipo de dúvida... Para que eu não dissesse nada... Que eu ficasse naquela... Será que é assim que eu devo dizer? Eu contratava pontualmente uma... Uma dialet coach... Que me ajudava a limpar todas as arestas... E as coisinhas todas... Para eu poder... Para que a performance fosse limpa... De qualquer tipo de hesitação... Ou de insegurança... Ou desse tipo de coisa... É que as pessoas não têm ideia... Eu fiz questão em... Eu já sabia... Metade das coisas que tu... Sim... Mas eu faço questão de... Fiz questão de perguntar-te isto... Porque as pessoas... Obviamente têm que valorizar o teu talento... E... E... Mas sobretudo neste caso... Para a tua carreira internacional... Sendo que tu vieste de uma... De um background... Vem estar o background... Background... Que... Normal... Portanto não é... Não foi privilegiado... Nada, nada... Em termos de inglês... Mas foi completamente humilde... Uma escolaridade normal... E há aí muito trabalho teu... Mas trabalho... Trabalho técnico... Não é de talento... É de trabalho... Porque se dá trabalho... Aprimorares o teu inglês... É... É... Foi trabalho de... De... De artesão... Quer dizer... E todos os dias... Todos os dias... E quando digo todos os dias... É mesmo todos os dias... Eu todos os dias... Pai... E tu a apanhar coisinhas novas... Microfone... Como é que se diz microfone... Já sabes? Não sabes... Não sei... Microfone... Microfone... Mas lembro-me que ainda no outro dia... Estava em casa... A ver uma série... E... E disse para a minha mulher... Viste... Viste... E ela ficou perdida... E pai... Tive que voltar atrás... Para umas 3 ou 4 vezes... E ela não percebia a diferença... E dizia... Pai... Esta frase... Dita desta maneira... Ou desta maneira... Muda tudo... E eu disse-lhe 3 ou 4 vezes... E só a 4 ou a 5ª vez... Mas é que ela percebeu a diferença... E assim... Pai... Ah... Realmente... Mas é que essa diferença... Faz toda a diferença... Ou na performance... Ou na intenção... Porque realmente... Às vezes basta mudar uma... A intenção muda... Ou então... Se a intenção for... Obviamente aquela... Pode denunciar como sendo estrangeiro... Ou como sendo... Alguém de uma outra zona... Estás a perceber? Por exemplo... Este último filme que eu tive a fazer... O Love Finds Me in Valentine... Eu era suposto ter um rancheiro... Tomava conta de um... Do rancho... Obviamente... Um rancheiro... Que... Toda a vida cresceu... No Texas... Fazer-se ver... Tens aquele accent... Tem aquele accent lixado... Eu não posso dizer... Portanto... Se eu não tenho... Se o meu accent... O standard americano... Não é total... Não é a 100% ainda... Eu não posso nunca... Tentar imitar... A 100% um texano... Mas o que eu posso fazer... É dar toques... É dar aquela toada... Aquele som... Que vai parecer que mesmo... Mesmo que alguém... Mesmo que não tenha sido alguém que tenha nascido ali... Tenha sido alguém que viveu durante muito tempo ali... Ou seja... Eu por exemplo... Se encontrar... E às vezes encontro em Los Angeles... Pessoal... Tipo... Australianos... Ingleses... A primeira coisa que eles me dizem é assim... You always lived in America... Ou seja... Para eles... Sim... Para eles... Não passam... Eles pensam... Este gajo é nativo... Este gajo é nativo... Viveu aqui de toda... Sim... Sim... Mas quando tu dizes das desculpas... Isso te tomando um bocadinho a conversa... Sim... Como começaste... Não queres que isso seja uma desculpa para não te escolher? Não... Não... Não pode... Não pode... Isso não pode ser muito... Epá... Não pode... Eu... Isso... Eu fico pior que estragado... Eu... É como... Sabes o que é? Eu faço parte de alguma... Da minha participação em relação à minha vida... Ao tomar muito trabalho lá fora... Passa muito por estar cá e fazer o que eles chamam de self-tapes, não é? Que são... Nós pômos-nos em vídeo a fazer um determinado cá sim ou um determinado papel... E eu posso dizer que eu... Epá... Eu sou... Eu posso perder um dia... Um dia inteiro... Quando eu digo um dia inteiro é de manhã à noite... Para já fico três dias a jutar o texto... E depois quando começo a rodar posso perder um dia inteiro... Porque... Uma coisinha de nada que eu vejo que não está como eu queria... Aquilo... Eu não consigo... Não consigo... Mandar... Porque isso pode ser aquela desculpa... Tipo assim... Epá... Aquilo estava tudo bem... Mas aquela palavra ali... Aquela frase ali... Epá... Aquela... Hum... Aquela palavrinha ali... Ah... Isso para mim... Isso nunca foi desculpa... Isso para mim... Quando não fostes escolhido... E é... Possivelmente... Dizem... Porquê que não fostes escolhido? Dizem... Podem... Dizem... 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 Eles dizem... Eles dizem... Dizem qualquer coisa... Sim... Eu não sei se corresponde... Mas nunca te disseram que foi por causa do teu accent? Não... Não... Até à data não... Aliás... Até porque neste momento... Eles sabem... Ou pelo menos as pessoas do meio sabem... Sabem exatamente qual é o meu accent... Eles sabem que eu... Aquilo que eles chamam 80% de 80% do sotaque americano... Portanto é... Eu passarei sempre por alguém que não nasceu nos Estados Unidos... E que viveu lá a vida toda... Mas isso é a realidade de uma larga porcentagem... Exatamente... Ou seja... Tanto em Nova York então... Quer dizer... Poucos são aqueles... Nascidos e criados... Em Los Angeles a mesma coisa... Portanto é uma realidade absolutamente normal de poder fazer qualquer personagem... Nice... Nice... Background... Alright... I know some words... I know some words... Está muito calor... Tu não suas... Não, não... Suas analgésicos... Desculpa... Desculpa... Eu estou na boa... Eu estou na boa... Eu vou só tomar um dos... Fizeste um filme... Telefilme... Filme ou telefilme? É telefilme... É um telefilme sim... Telefilme no Texas... Aquilo foi no Texas... Não... Aquilo foi em Sugar Creek... No estado de Ohio... Ok... Vai passar portanto na televisão... Na televisão... E fazias de cowboy... Uma espécie de cowboy dos tempos modernos... E nós conversávamos antes de te ir embora... Estavas muito agraçado... Porque nunca tinhas andado de cavalo... Pois... Tinhas até algum medo... Eu tinha muito medo... De cavalo... A minha relação com os cavalos não era a melhor... Melhorou a tua relação com os cavalos... Melhorou muito... Melhorou muito... Lá está... A tal desculpa... Estás a ver... A tal desculpa... Aquela coisa do... Que a desculpa para não fazer um trabalho é tu teres medo... Sabes... É daquelas coisas... Então o que é que tu fizeste? Eu quando li... Como é que é esse processo? Manda o teu guião... Primeiro... É importante definir... Ou pelo menos dizer... Porque quem não sabe... Obviamente ninguém sabe... Portanto... Enfim... Eu quando tinha pai 10 anos... Ou talvez menos... Eu com a escolinha... Fui aos cavalos da GNR... Sabes... Visitar a GNR... A polícia montada... A GNR... E obviamente há vezes os putos saltam todos para cima do cavalo... E o cavalo fez assim uma cena... Bateu-me no nariz... O sangrei... Olha que experiência tão agradável... Foi a chacota do ano todo... Levas-te com uma patada? Não... Foi uma crinada talvez... Uma crinada? Pronto... O cavalo fez assim uma cena... Estava abaixo e bateu-me no nariz... E ficaste algo traumatizado... E eu fiquei algo completamente traumatizado... Mas completamente traumatizado... E posso dizer inclusive... Que passei alguns... Quando digo passei é tipo... Deixei de fazer alguns trabalhos... Por causa disso... Por causa de envolverem cavalos... Ou a necessidade de eu ter de montar... Lembro-me que inclusive na Selva... O filme na Selva do Linel Vieira... Eles foram buscar a égua mais doente... Coitadinha que havia... Mais velhinha e doente que havia... Só para eu ir do ponto A ao ponto B... E estavas em pânico... E eu estava aí... Coitadinha... Ela foi... Fez força... Por dentro... Em pânico... Para morrer... Mas ela coitadinha... Ela tipo... Não me mexas... Não me batas... Que vou andar... Ela não conseguia... Ela é que ficou traumatizada... Com um dia dos morgados... Nunca mais vai estar ao pé de Deus... Nunca mais... Nunca mais... Mas pronto... Isto para dizer que... Portanto... Eu sabia que mais tarde ou mais cedo... Isto... Iria vir uma situação... Em que eu tinha que ultrapassar... Este medo... E de facto este guião... Era tudo que eu andava a procurar... Andava a procurar... Eu procuro... E tu sabes disso... Mas para quem não sabe... Eu procuro mesmo... Que a cada trabalho que eu faço... O seguinte seja... O mais... O mais... O mais radicado... O mais oposto possível... Não tanto por uma questão de gestão de carreira... Porque eu não a faço... E tu sabes disso... Não devia até... Se calhar de fazer mais... Mas essencialmente... Para mim próprio... Porque eu fico tão agarrado a um determinado registro... Que depois é-me difícil... De ir para um outro que seja semelhante... Sem cair novamente naquele... Portanto... É muito mais fácil para mim... E até por uma questão de aprendizagem... De reciclagem de mim próprio... De que seja uma coisa radicalmente diferente... E este guião tinha tudo isso... Então tu vinhas do... Mas tinha o cavalo... Vinhas do Messengers... Em que fazias de... Bad guy... E agora és o fofinho... E este era o... Que eles chamam o romantic lead... O tipo que é o... O protagonista romântico... Numa história romântica... Uma história ligada à terra... Uma história ligada às raízes... Ao passado... E o guião tinha tudo o que eu queria... Só que tinha o cavalo também... Pá... E eu lembro-me que eu falei com o meu pessoal de lá... E disse assim... Pá... O guião é fantástico... Mas eu não vou poder fazer... Eu não vou poder fazer... Porque... Pá... Tem cavalo... Tem aqui sequências de cavalo... Tem muito cavalo... Não... E não era só muito cavalo... Era muito cavalo... Era mesmo muito cavalo... E pá... E sequências de perseguição de cavalo... E não sei... Eu estou tramado... Eu disse... É impossível... Eu não vou fazer isto... Eu vou chegar lá... Ou chamam... Ou chamam a égua... Do... Da selva... Que já me conhece... Eu conheço uma égua... Eu tenho o contacto da égua... No Brasil... Porque é que o número de levante de égua da Amazónia... E há... Que é feito dessa égua... Coitadinho, já deve ter morrido... Mas é pá... E depois sabes... Eu fui-me deitar nessa noite... E assim... É pá... Eu não posso... Eu tenho 34 anos... Eu não posso... Não fazer uma coisa que eu quero fazer... Por medo... Nunca... Nunca deixei de fazer nada por medo... Portanto... Isto não é um cavalo... Eu tive preso numa cruz durante dois dias e meio... Não faz sentido nenhum ou não... E pronto... E abracei a coisa... Com muito, muito medo... Tu o que fizeste foi... Ainda andaste aqui uns dias... Inscrevi-me à escola... Inscrevi-me à escola aqui... E estive aqui... Bastantes aulas... E depois... E muitas dores de tomates... Não é? Sabes que depende muito da cela... Mas é um bocado de mito... O que eles fazem às vezes... Eles no início... Metem uma cela mais rija... Mais dura... Para tu sentires mais o cavalo... Para tu sentires tudo... A respiração... A própria posição das pernas... Tudo isso... Mas depois... À medida que começas a controlar a coisa... A cela também vai melhorando... Só para o teu conforto... Ok... Não há assim tantas dores... É pá... Eu só... Também depende da anatomia de cada um... Pois... Sabes que a partir de uma idade... Dos tomates... Pois não padece... Mas vais lá chegar... Não há talvez... Às vezes que vais ter os tomates... Cheio de rio o resto da vida... Não... Isso vai se transformar em tomates... Tomate-abóbora... Como é que é o tomate-abóbora? Tomate-abóbora é... Portanto... É uma abóbora... Só que em tomate... É em formato de tomate... E há sempre uma maior que a outra... Há uma abobrinha... É uma abobrinha... É uma abobrão... É o irmão mais velho... E agora imagina aqui... Agora imagina aqui... Quando tu ouves o... Não é o cavalo... Pelo menos dois deles não são... Cará quatro... E ouves isto lá no meio... Portanto... Ouves o cavalo... Ouves isto... Pois... São as abóboras... São as abóboras... São as abóboras... Percebes... Portanto... Descaste lá... Foi na boa depois... Não foi na boa... Foi e não foi... Eu cheguei lá... Conheci o cavalo... E essencialmente... A relação que eu não sabia... O montar passa muito também... É uma cena emotiva... É uma cena emotiva... E é uma cena... É um animal... Não é uma mota... Não é igual a tudo... Portanto... Cada animal tem uma forma própria... Tem subissionalidade... Subissionalidade... Tem que se adaptar à tua... Tem que começar a reconhecerte a ti... E como é que foi o encontro? Foi muito fixe... Foi muito fixe... O Sam foi fantástico... O Sam até fazia... Mais atrás... Que é uma coisa que eu não conseguia fazer aqui... Fazia assim... O gajo... Olha... Sem barulho... Mas quase... Quase... Foi muito fixe... Foi muito fixe... E as sequências de perseguição... Em galope... Em galope... Foram todas feitas numa pick-up... Tu mostraste também mais antes disso... Não mostrei... Tu já fazias ideia que era assim ou não? Eu não... Não fazia... Tu um homem do cinema... Não fazia ideia... Um homem do cinema pensava que era uma espécie de uma... De um cavalo farsola... Que tivesse montado... Num outro lado... Uma coisa de... Não... Aquilo foi mesmo... Era uma pick-up... Filmavam-te aqui para aqui... E aí eu estava em cima de um bindão... E tu tinhas que... Eu estava em cima de um bindão... Fazer tudo... E é que fazia... E aí... Tudo... E depois... Andas para a esquerda... E depois andas para a direita... E agora chamas para ela... E daí... Ah... Foi muito fixe... E é ridículo... Para quem vê de fora... É a coisa mais hilariante do mundo... Vi imagens tuas no Instagram... Em que tu postaste a tua experiência... Como é que se chamam os... Já me esqueci dos tipos... Os... Aqueles que vivem há... Os Amis... Os Amis... Epá... Foi muito fixe... Essa gente existe... Essa gente existe... E existe... De uma forma muito... Muito viva... Muito... Muito intensa... São tipos que vivem sem eletricidade... Os Amis... Entre outras coisas... Como é que tu defines os Amis? O conceito deles é viver... De acordo com as palavras de Deus e da Bíblia... Mas da forma mais simples e humilde possível... E isso passa por... Não... Cair na tentação de tudo... Tudo que tinha a ver com... Modernismo... 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 Que de alguma forma... São um luxo... Para a condição humana... No fundo da eletricidade... Tudo que tenha a ver com... Não... Televisão... Rádio... Tudo isso... Isso pura e simplesmente não existe... Só que depois com outras coisas... Tem coisas como frigorífico... Não tem frigorífico... Não tem frigorífico... Agora... Agora já começam a fazer uma monóxica... Que eu acho que é giro... Porque até todas... Até as sociedades mais... Mais puras... E mais... Até essas já começam a fazer... Parece-nos a tentar... A tentar fazer as contas... As contas... O IRS e Evo... Tipo... Não... Mas como é que eu posso usar mais gasolina... Mais gasolina... Há aqui uma volta... Então como é que eles fazem? Eles fazem... Eles metem... Eles compram um frigorífico... Para quatro famílias... Mas põem na fora de casa... Então só estão a pecar... Tipo um quarto de casa... Não... É um quarto de casa... É um quarto de casa... E está fora de casa... Portanto ainda tens uma parcela de desconto... Porque não está dentro de casa... Não está dentro da tua habitação... Ok... Portanto eles têm uma espécie de uma... Uma casota fora de casa... É um frigorífico comunitário... Com um frigorífico... Com um frigorífico... Vem... Só para o frigorífico... E pronto... E é usado para... Para quatro ou cinco famílias... E assim pesa menos o pecado... E assim pesa menos o pecado... Rui... E olha... E tu... E porquê que tu foste ter com eles? É pá... Porque há uma... Aquilo... Eles chamam-lhe o... O estado de Ohio... É muito forte... Amish... Não é Amish... Mas há muitas famílias... Muitas comunidades... Amish... Porque aquilo vivem em cidades... São cidades praticamente... Ou aldeias... Sim... Eles chamam-lhe até o Amish Country... Ok... Portanto... É aquilo... É... Tu vais nas estradas... E tu tens de ter sempre atenção... Porque muitas carroças... Porque eles não têm carro... Pois... Mas depois queres ouvir uma mudira... Sim... Que é... Eles não têm carro... Porém... Algumas famílias Ames... Contratam motoristas... E então os motoristas vêm... Mas vocês... Eles não podem conduzir... Olha... Eles não... Eu sei... Eu sei o que vais dizer... Eu sei o que vais dizer... É um bocado estúpido... E pá... Além de estúpido é contraditório... Completamente... Completamente... Mas... Se eu estou a apresentar... Mas olha... Eu não vou matar ninguém... Mas vou pagar a aula... Queres ver outra... Queres ver outra... E eu não sabia nada disto... Claro... Ignorante só soube depois... Também estava lá para trabalhar... Sim... Mas só aos fins de semana... Quando tinha os meus dias de folga... É que ia-me apercebendo... Ia-me fazendo as minhas pesquisas... Etc... Entro no elevador do hotel... Para o meu quarto... Estão dois Ames... Eu fiz... Ok... E eu carrego... Tom... E eles ficavam... E eu... Mas no elevador? No elevador... Lá dentro... Qual é o andar? É o segundo... Ah que eles não podem... Eles não podem... Eles não podem... Nem podem pedir... Não... Tem que esperar que alguém... Não podem chamar... Eles estão à porta do elevador... O elevador abre... Eles entram... Oh... Olha... Estou dentro do elevador... E agora? Como é que eu vi aqui parar? Meu Deus... Ai ai... Não faço ideia... Se calhar vou para o segundo... Se calhar vou para o segundo... Ou se calhar vou esperar que alguém venha... E toque no segundo... Man... Ou seja... Isso é mentiu... Repara... Eu conheço o elevador... Eles já estavam lá dentro... Sabes lá há quanto tempo? Oh espera... E será que os gajos falam com o outro? Não... Mas eles estavam com o ar mais infeliz... Eles estavam assim... E eu botaram... E eles só olhavam para a minha cara... E eu dos negros... Por favor pergunta... 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 Com um ar de desespero... Estudo do género... Por favor... Pergunta-me qual é o andar... A minha pergunta é... Será que os gajos conversavam... E eu feito estúpido... O género... Sabes quem é que inventou as conversas de elevador? Os amens... Os gajos que mais passam tempo... Pá... Brutal... E lá está... Esses gajos têm que ter grandes conversas de elevador... Grandes conversas... Ali... Podem dar uma hora... Mas portanto... Tu estás a ver que até... Supostamente... Uma comunidade que vive dentro do... Daquilo que é considerado o mais puro... Possível e mais próximo... De acordo com eles... Sim... Sim... Da palavra mais... Da palavra sagrada de Deus... E aquela coisa toda... Até eles têm as suas marasquias... Portanto... Para dar a volta... Para dar a volta... É pá... Esta coisa de... Eles ao fim de semana... Não são todos os amens... Mas as famílias mais abastadas... Ou que de alguma forma têm mais recursos... Contratam turistas... E para ir às compras... Eles entram... Ah... O turista vem... Abra a porta... E está bom... Sentei-me... Que feitiçaria é esta que me está a levar... Daqui para aquele ponto... Mas que feitiçaria é esta... Isto é do demo... Mas agora... Já que aqui estou... Olha... E já que vim aqui parar... Isso é extraordinário... É muito giro... O estilo maluco beleza... Continua na moda... O estilo maluco beleza... 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 O que é isso?